E olha, a Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde, atua no enfrentamento do novo coronavírus com foco no diagnóstico do Covid-19. Doze laboratórios de todo o país estão sendo treinados para realizar testes específicos para detectar a doença. Nesta semana, técnicos de oito estados estão sendo treinados pela Fiocruz para fazerem o diagnóstico do novo coronavírus. Estão na lista profissionais do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Alagoas. Já passaram pelo treinamento técnicos do Pará, de São Paulo, Goiás e do Rio Grande do Sul. Com isso, chega a doze o número de laboratórios públicos aptos a realizar os testes específicos para detecção do vírus. Além de treinar os profissionais, a Fundação trabalha na produção dos kits para a realização dos testes. A Fiocruz passou a produzir os materiais que são reagentes, são insumos utilizados no laboratório para a identificação desse vírus, fornece esse material para os laboratórios da rede pública e está treinando as pessoas desses laboratórios dos diversos estados para que elas possam realizar os exames. A transmissão do novo coronavírus é praticamente igual à transmissão de uma gripe. E os cuidados para se prevenir são os mesmos. Evitar beijos e abraços, locais com muita gente reunida e sempre lavar as mãos. O vírus é transmitido por secreção, por saliva, por secreção que se acumula na boca, no nariz. E na medida que a pessoa fala, espirra ou tosse, saem gotinhas minúsculas que carregam o vírus. Essas gotinhas ficam um pouco tempo suspensas no ar, mas se depositam em superfícies, ficam na pele, ficam nas mãos, nos objetos. E é por aí que as pessoas pegam, especialmente no contato direto com outras pessoas.